Tiago, Tiago Carvalho, canta aí Tiago, Tiago Carvalho, canta aí Eu só tenho a cama como arma Mas se eu der um tiro errado a disputa acaba Nem eis, eu consigo ser porque Amante na vida de alguém Amante na vida de alguém Peguei na vida dela em segundo Mas pra derrubar o primeiro eu faço tudo Eu só tenho a cama como arma Mas se eu der um tiro errado a disputa acaba Nem eis, eu consigo ser porque Amante na vida de alguém Amante na vida de alguém Não é nada Quanta-feira eu acordei Com a sensação de que eu tô quase conseguindo ser Alguém na vida dela Levantei Tomei um banho Com a sensação de que ontem à noite eu quase bati minha meta Ela gemeu pra dissonar o meu te amo da boca Geralmente fazia, vestia Mas ontem ela vestiu a minha camisa e ficou mais melhorinha De ter-se em ter-se eu sinto que ela é menos ele E um pouco mais minha Cheguei na vida dela em segundo Mas pra derrubar o primeiro eu faço tudo Eu só tenho a cama como arma Mas se eu der um tiro errado a disputa acaba Nem eis, eu consigo ser porque Amante na vida de alguém Não é nada Amante na vida de alguém Não é nada Cheguei na vida dela em segundo Mas pra derrubar o primeiro eu faço tudo Eu só tenho a cama como arma Mas se eu der um tiro errado a disputa acaba Nem eis, eu consigo ser porque Amante na vida de alguém Não é nada Amante na vida de alguém Não é nada Faz barulho aí, Goiânia! Quem gostou levanta a mão e bate palma!